Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Refrimack Dicas e Cursos. Eu sou o Anderson Rei e nesse vídeo de hoje eu vou dar mais uma super dica aqui rapidinho para você. Vou falar sobre uma das peças mais trocadas em serviços de conserto de lavadoras, lave-seca e lava-louças, que é a Eletrobomba. Mas não vou falar de uma Eletrobomba qualquer, vou falar da Eletrobomba Universal da Weevil, a original. Mas antes de começar a falar sobre essa Eletrobomba, eu já peço que você retribua o meu bom gosto de estar sempre fazendo um vídeo para ajudar você, você retribua dando um joinha aqui abaixo do vídeo, que isso vai me ajudar bastante se você estiver no Facebook ou se você estiver no YouTube. Já se inscreve no canal e já deixa o seu comentário aqui abaixo sobre o que você quer ver no nosso vídeo, no nosso canal, para que a gente possa estar produzindo conteúdo que vai ser muito útil para você, beleza? Ao fazer uma reposição de uma Eletrobomba, ou seja, a troca de uma Eletrobomba em um desses equipamentos que eu falei acima, geralmente o técnico se pergunta, mas será que vale a pena trocar o corpo inteiro de uma Eletrobomba ou trocar somente a bobina, a parte universal? Outra pergunta que eles se fazem é, poxa, será que vale a pena, eu posso dar garantia na troca de uma bomba, visto que é uma peça muito frágil e que qualquer coisa entra na Eletrobomba e pode danificar com muita facilidade? Eu quero tentar responder para você essas perguntas, então vamos lá! Pessoal, a Whipple, fabricante de peças originais da Brastep Consul, fornece para nós, técnicos, a Eletrobomba universal, que é essa que você está vendo aqui, em opções de 110 volts e de 220 volts. E para facilitar a vida do técnico, eles fornecem essa universal, por que universal? Ela cabe em todos os modelos da Brastep Consul e em vários outros modelos de outras marcas também de lavadora e também em alguns modelos de lava-louça, ou seja, é uma Eletrobomba que você vai andar na sua maleta, que você provavelmente, quando for preciso trocar uma Eletrobomba de qualquer marca por aí pelo serviço, você vai ter na mão uma peça que vai caber em diversos modelos, quase todos os modelos. Tá bom? Então isso é muito bacana. Outra vantagem é que você tendo essa peça universal, a Eletrobomba, na sua maleta, você vai diminuir ali o tamanho de espaço que ele vai consumir, porque assim, a Eletrobomba que vem completa com aquele corpo, ela toma um espaço muito maior, e você, e eu confesso, já trabalho há mais de 10 anos com lavadoras e nunca precisei trocar o corpo de uma Eletrobomba, tá bom? Então acho que você andando ali com a universal já é uma grande coisa, uma grande vantagem para você. Mas se caso você precisar também da carcaça do corpo da Eletrobomba, tem, eles têm para fornecer para a gente, mas é muito raro você precisar disso. Outra coisa, será que eu posso dar uma garantia de quanto tempo, Anderson, na troca de uma Eletrobomba? Pessoal, a Eletrobomba realmente ela dá defeito muito rápido, dependendo do uso da cliente, tá? Por exemplo, o cliente pode acabar de trocar a Eletrobomba, mas pode entrar ali uma sujeira e acabar travando a Eletrobomba e dar um defeito. Mas assim, pessoal, eu, particularmente, Anderson Rei, dou garantia de no mínimo 3 meses. Você tem que dar uma garantia de no mínimo 3 meses na troca da sua Eletrobomba. Você pode dar 6 meses, 1 ano, você que decide aí a sua garantia que você vai dar para o seu cliente. Mas uma coisa é certa, só dê garantia do serviço da troca de uma Eletrobomba se você trocar por uma original. Porque as originais têm mais vantagens, têm mais segurança. Por quê? Elas passam por rigorosos testes de controle de qualidade, elas têm todo o material, a matéria-prima, toda a produção dela é analisada e feita de acordo com as normas técnicas para que tenha uma durabilidade maior. Então assim, pessoal, se eu coloco uma peça original, então sim eu posso dar garantia do serviço que eu estou fazendo para o cliente. Porque assim, pessoal, as paralelas que vendem no mercado, elas não têm a mesma durabilidade, elas não passam pelos mesmos testes rigorosos que o original passa. Eles não têm a mesma quantidade, por exemplo, de lâminas na bobina. Por exemplo, a original tem 42 lâminas ali na bobina. O que isso ajuda na Eletrobomba? Isso ajuda para ela não superaquecer demais, ela ajuda para ela ter uma eficiência maior e uma durabilidade maior. E isso são vantagens de uma peça original. E além disso, pessoal, a Eletrobomba original tem no seu estator, que é a parte do fundo, uma proteção contra oxidação. Você sabe que a Eletrobomba trabalha com água próxima ali todo o tempo. Então há uma facilidade de tudo que está próximo da água oxidar com mais facilidade. Então a Eletrobomba trabalha diretamente com água. Então se ela tem uma proteção contra a oxidação, contra a ferrugem, então isso já é uma grande vantagem. Coisa que a grande maioria das paralelas não tem. Isso, a original tem um maior tempo de duração e sim uma maior confiança para passar para o seu cliente. Então você passa uma original, você pode passar uma garantia com tudo a certeza. Ok, pessoal? Espero que essa rápida dica aqui possa ser útil para você. Agora sim, você sabe que você pode dar uma garantia para o seu cliente se você utilizar peças originais. Beleza? Quero te ver no próximo vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, deixar o seu comentário, se inscrever no canal para que a gente possa se ver no próximo vídeo dica do canal RefriMak Dicas e Cursos. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho